Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trago para vocês a análise que preparei para o episódio 407 da série Imanet, que o público aguarda com muito entusiasmo e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. O sino tocou. Um mensageiro trouxe um pacote de presente para Zia. Zia pegou e abriu com Iman. Dentro havia um par de luvas. Iman te disse, ele não é pequeno? Ele comprou para Zia Shisek, não para mim. Ele disse para não quebrar suas mãos. Disse Iman. Eu amo muito Zia Shisek, disse ele. Enquanto isso, Shisek pensava no que Adalete havia dito. Ele achou que deveria parar de sonhar com Zia. Estúpido Shisek, quem é você? Quem é o senhor Zia? Olho para seus sonhos, algo vai acontecer? Disse. Naquela época Zia veio. Ele me disse que poderia me ajudar e mostrar-lhe algo. Shisek disse que eu tinha trabalho na cozinha, então não pude evitar. Duigu se perguntou porque ali havia tirado o anel de seu dedo. Ele não aguentou e perguntou. Você disse que não tinha o anel no dedo? Ali disse que é por isso que sou alérgico a metalurgias e Iá ficou muito chateada. Iá Man disse que você lhe deu o presente. Iá Man não falou, fugiu comigo. Ele disse que eu fiz algo errado. O irmão Iá Man disse que é difícil entender porque as mulheres fazem o que fazem. Zia disse o que eu deveria fazer então. Iá Man se lembra de mim. Se eu tivesse desistido, não estaria a conceder. Você vai lutar de qualquer maneira, disse ele. Zia foi para Shisek novamente. Eu comprei estes para você. Na verdade, eu ia dar ela no jardim, mas não pude quando você foi embora, disse ele. Ele disse que não precisava de flores. Olá, você recebeu para mim também. Ele também disse que plantaríamos novas flores. Flor, eu não vou aceitar. Minhas mãos racharam desde que eu era pequena. Sr. Zia, não posso continuar trabalhando na cozinha. É por isso que não posso ir ao jardim. Ele disse para você não se preocupar. Zia não gosta que a flor vá embora, eu entendo, disse ele. Todos no escritório estavam se preparando para tirar uma foto da modelo. Ela até usava um espartilho para esconder sua barriga de igbo. Ali também secou o cabelo. Duigo ficou com muita inveja de vê-lo assim. Pelo menos ali disse não. Yaman estava comendo a comida que Seher havia preparado. Seher disse que vou cozinhar todas as refeições que você perder. Yaman acabou de dizer que não sinto falta da comida. Foi quando Nedim chegou. Yaman a trouxe um arquivo. Ele disse que se você está pronto, vamos agora. Yaman disse, claro, vamos agora. Seher disse que o estudo era muito importante. Estou trabalhando nisso há seis meses. Ele disse que se esse acordo for alcançado, estaremos entre os líderes mundiais. Seher disse que tinha certeza de que teria sucesso e o beijou e foi embora. Duigo comprou creme para Ali. Ela disse que podia esfregar as mãos e o repreendeu. Ali te contou o que aconteceu. A excitação. Você se vestiu para aquela garota. E você tirou o anel. Ele disse que era tudo por causa daquela garota modelo. Não importa quem é Ali. Que o universo seja lindo. Ele disse que ficaria pálido ao seu lado. Nesse momento, veio o modelo Ilaida. Quando Ilaida viu Ali, ela o abraçou como Ali. Yaman veio ao encontro do homem com quem ela deveria fazer um acordo. Apresentámos a nossa oferta de parceria, disse. Kuneit Bey, houve uma evolução que não consigo explicar. Chegou mais uma oferta. Quero que os dois rivais se unam e compartilhem o poder, disse ele. E Aziz entrou pela porta. Quando viu Yaman a Aziz, ficou muito surpreso e muito triste. Kuneit Bey, você já conheceu? Disse. Yaman disse que sim, eu sei. O irmão mais velho de Aziz esperava notícias. Ele ouvia seu povo e esperava que eles lutassem. Ali ficou muito surpreso. Ilaida, você não me conhece? Disse. Não está lá, não se preocupe. Ela deve se parecer com alguém, disse ele. Ali disse que você era Emine? Ilaida disse que sim, mas agora Ilaida. A emoção era tão ciumento. Ali tentou explicar a Duegu. Duegu disse, somos velhos amigos. Por favor, não me entenda mal. Duegu, por outro lado, ficou muito chateada e disse que entendia que entenderia e foi embora. Kuneit Bey examinou a oferta de Aziz e disse que estava tudo bem. Ele perguntou que a Yaman estava pensando. Yaman, acho que estou perdendo o meu tempo. Eu consigo o que quero, disse ele. Naquele momento, Kuneit saiu. Yaman imediatamente o agarrou pelo pescoço do santo. Eu sei porque você veio aqui. Porque você não o entendeu. Mas não se preocupe, eu vou lutar por ele, disse ela. Querida, só estou aqui pela minha família. Mas se você quer guerra. Ele disse que eu lutaria. Ali Duegu o seguiu. Duegu, o que eu faço com aquela garota? Ele disse que não havia desde a escola primária. Depois que Duegu ali disse, ela o perdoou. Ali disse o quanto eu me importo com você. Mas você não terá um relacionamento com aquela garota, disse Duegu. Ali disse, eu não tenho esse pensamento de qualquer maneira. Yaman deu informações sobre a associação e fez uma apresentação bem pensada. Aziz não sabia muito. Yaman Aziz não sabe porque começou este negócio há três dias. Este é o trabalho dos profissionais, disse ele. O Sr. Cunete disse, obrigado por sua oferta, Sr. Aziz, mas continuaremos com a participação de K.R.M.Z. Sier foi à cozinha buscar água. A Flor estava lá também. Ele perguntou a Sissek como ela era. Flor disse que eu estava bem. Sier, mas não, você tem algo. Ele disse que você nunca esteve com o seu irmão Ziab. Sissek disse que tem muito trabalho a fazer na cozinha, então não posso sair. Elida se aproxima de Ali. Enquanto conversavam, Duegu veio até eles. Não a conhecemos, Sra. Elida. Sou o comissário Duegu Ali. Ele disse que eu era o porta-voz. Elida, você tem muita sorte, então inspetor Duegu. Ele disse até amanhã e foi embora. Naquele momento, Duegu ficou muito chateado e foi embora. N'Diamani está a caminho. Ele disse porque demora tanto. Yaman disse por um detalhe desnecessário. Aziz disse que quem subestimar seu oponente está fadado a perder. Eu quero que você investigue este homem, disse a Sra. Itayama. Deixe-me dizer-lhe, o irmão do santo esmagou você. Ele disse que isso não deveria terminar aqui. Querida, não vamos fazer nada. Ele disse que era justo ganhar. Quando Aziz partiu, o irmão de Aziz, Idris, começou a tramar. Se secolhou para Ziyad a janela. Sier veio com pressa. Zia parece muito triste. Xitu. Por favor, me diga o que aconteceu. Ziyad te machucou porque você sabe? Sem flores, não, não me incomodou. O chato é que ele me comprou luvas para o jardim, mas eu não aceitei, disse. Se ir disse porque você não aceitou. Se seco, não sou digno de atenção. Sou apenas um empregado desta mansão, disse ele. Quando Ziyad se secolhou para Ziyad, vi seus olhos brilharem. Ele nunca tinha visto o irmão de Ziyad tão feliz. Se você quer ouvir, ouça seu coração. Eu cresci na minha própria família. Quando vim buscar Yusuf, me acostumei. Então, quando comecei a sentir por ele, segui meu coração. Porque o amor não importa. Você sabe, Ziyad passou por muitas dificuldades e eles chegaram a esse ponto. Eles sabem que o verdadeiro amor não é sobre dinheiro, disse ela. Ali disse que não aceitaria o papelaria frate e Ibu falaram sobre como era ruim não aceitar essa oferta. Pessoal, chegamos ao final deste capítulo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. O que há de errado com outros vídeos? Secorrida. Adeus.